Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E o segundo, que para descanse, dois quartos é o mesmo. E eu, uma vez, que para dizer os sonhinhos, e os médicos me mataram a dizer que se era asma, que se não era asma, e depois tive que fumar uns cigarrillos aromáticos que não me sirviam para nada, entre parênteses. Por que chamou a usted por nosotras? Ela, como has puesto a testita? Não é que tem os sonhinhos na parte de dentro, e o pobre animamento se ahoga. É um gato, sabe usted? Um encargo de uma tia de esta, vinha da minha. E nos dando o viaje, porque o indino, o mesmo é asomar do revisor, que se pone a mauliar como um descocino. E esta tem que poderse a cantar para tapar. Não tem a usted de encargos, eh? Senhoras viajãs, entrei! Senhoras viajãs, entrei! Nós nos esperamos! Mas você não tem ideia de ir ao barco fumar. Não tem o barco de barco. E nós, nos encobelhamos este conselho que temos podido... Porque há gente com a que não se pode viajar. E irá em uma casa. Parece que, ao viajar em primeira, todo mundo deveria ter educação. Pois não, senhor. Acho que tanto na mesa como no jogo, em viajes onde se conhece as pessoas. Vem em um carro, uma senhora. Bom, digo senhora porque não sei como calificar-la. Por uma companhia? Bom, digo eu que seria companhia. E há conversas com as duas, como se morreram solas. Eu, por mim, compreendo que, duas vezes viuda, de que vou me assustar. Mas a menina... Eu vou me assustar para todo o tempo na ventaninha. Mas o dia está fresco, e já vê você, se eu me assustar. E se eu me assustar. E se eu me assustar com um ojo. E já vê você, porque se eu me assustar. Ela, que o melhor que tem são os olhos. Uau! O que vai dizer este, caballero? Vamos testar com a mamá. Que Deus tem, por Deus! Que Deus, senhoras! E aí, eu vou me assustar que, uma de elas, cansada de chalotear, saque o livro e se morre de ele. E aí, que livro? Em o forro? Eu tenho uma mulher cernuda, que não vai cansar. Jalou, tem calor! Que eu proceder? Que eu procederia. Que eu, a hora? Quem sabe? Algumas vezes os editores podem chamar a atenção e depois o livro não tem nada particular. Calle-se. Se de pronto empieza a ler a carcajadas da que leía. E a outra a perguntar de que se leía. E a outra empieza a ler o mozada. Eu aqui já não ouviu mais. Me criei no caso a suplicarles que tiveram consideração da rainha. Nunca se lhe teria dicho. Como nos pusieron? Não tomei o timbre do arma para que parasse o trem. Allí mesmo? Porque estava descomposto. E eu sei que não se lhe era mal. E mais nem mais, há uma conversação e conta suas historias como se estivesse em sua casa. E que não se deve falar sem saber. Como se lhe tem em casa de que fala mal delante de uma pessoa? Del ocularo, por exemplo. Que se é isso? Que se é o outro? E depois resulta que seu padre não sei. E que dizem que seu padre é seu filho. Ou qualquer filho da família. Que já me o sei, que plancha. E, senhores... Oh! Minha! Os billetes! Onde estão os billetes? Onde estão os billetes? Os acordados com a mamãe. E o filho que nos pediu. Que nos pediu! Minha! 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 slash Se não for, porque estou em relações muito grandes com o meu cuidadão e não quero que tenha que decidir. Tudo é porque é muito mal que eu volví a casar. E a ver, você, como se tivesse esquecido do meu primeiro marido por isso. Como é você, Ricardo? Viuda aos 26 anos de idade, sem recursos. E que era o homem que me pretendia, sem ofensar o brilho e sem quitar o brilho, era o homem mais do que havia neste mundo. Por isso se morreu!